Você já pensou em abrir sua geladeira e encontrar um bolo super molhadinho, recheado, gostoso, que derrete na boca? Pois é esse o bolinho que eu vou ensinar pra você, que é o bolo nuvem de ninho, super molhadinho e geladinho. Então é só vem comigo aprender. A primeira coisa que a gente vai fazer é colocar uma xícara de açúcar. A minha xícara é de 200 ml, 2 ovos, aí aqui a gente vai dar uma batidinha até deixar um creme bem branquinho. Aí agora a gente vai acrescentar uma xícara de leite em pó, uma xícara de leite. Antes de ligar a batedeira, você dá uma misturadinha assim, pro leite em pó não esparramar. Você viu, deu uma misturadinha bem rápida, porque fica bem líquida, né? E pode esparramar o líquido. Aí depois, em seguida, você coloca uma xícara e meia de trigo peneirado. Dá uma misturadinha aqui pra não esparramar o trigo. E a gente vai dar uma batidinha rápida, só até envolver o trigo, tá? Agora é só adicionar uma tampinha de fermento. A minha forma mede 30 por 20 por 5 de altura. E agora, vamos colocar a massa. Olha como ela é líquida, ó. É desse jeito mesmo o ponto dela. Aí daqui a pouquinho, a gente vai fazer uma calda bem gostosa pra molhar esse bolo. E em seguida, a gente vai fazer uma cobertura. Agora, eu vou levar ao forno mais ou menos uns 30 minutinhos a 180 graus pré-aquecido. E já volto. Sim, outra coisa que eu esqueci de falar pra vocês, eu untei só com margarina, tá bom? Se quiser pôr trigo, pode pôr também. Aí, ó, aqui eu vou partir ao meio. Eu já vou deixar partido já dentro da forma, porque aí eu já faço a calda e aquele creme bem saboroso pra gente colocar no meio. Aí já vai rapidinho. Aí a gente pega, ó, devolve pra forma. Deixa essa parte aqui reservada. A calda vai ser bem simples. A gente vai colocar 300 ml de leite e uma colher de sopa de açúcar. Aí vai misturar bem. E pronto, aqui é a calda. Aí agora eu vou fazer um creme delicioso de ninho pra gente colocar no meio do bolo e em cima. Aí depois eu já molho e já coloco a calda aí na sequência e aí fica rapidinho. Pro nosso creme, nós vamos usar uma lata de leite condensado, uma caixinha de creme de leite, uma xícara de leite em pó, uma colher de sopa de manteiga ou margarina bem geladinha e agora a gente vai dar uma misturadinha aqui na batedeira, tá bom? Mais ou menos pelos dois minutinhos até envolver tudo. Também pode ser com fuê, tá bom? Prontinho, é bem rápido. Agora vamos pra montagem. Agora vamos colocar a caldinha, ó, pra deixar bem molhadinho. Esse bolo fica perfeito geladinho. É bem prático de fazer. Se você estiver gostando da minha receita, não esqueça de deixar o seu like. E se inscrever aqui no meu canal, se ainda não é inscrito, pra não perder nenhuma receita. E aproveita e já fala aqui pra mim nos comentários quais receitas você gostaria de aprender aqui comigo. Aí agora, ó, colocar metade do nosso creme aqui em cima. Agora eu vou colocar outra parte do bolo aqui em cima, tá? Como essa parte aqui eu cortei ela bem fininha, aí eu acabei partindo ela ao meio pra não quebrar muito. Era pra ter cortado mais no meinho, mas acontece, faz parte, vai ficar bom do mesmo jeito. Acabou que não gravou na hora que eu coloquei todo o restante do nosso creme aqui em cima. E agora eu vou dar continuidade, polvilhando o leite em pó. Aí você coloca a gosto aí, tá? Agora eu vou levar na geladeira mais ou menos por duas horas, porque esse bolo fica perfeito gelado, tá bom? Aí depois eu venho te mostrar bem direitinho por dentro como ficou. Agora vamos partir. Olha só a cremosidade desse bolo. Vou experimentar agora. Que perfeito esse bolo. Só façam aí e comenta aqui pra mim o que achou. E não esqueça, se tiver qualquer dúvida, pode colocar aqui nos comentários. Eu vou responder tudo, tá bom? Beijos e até a próxima. Tchau.